Abertura 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 Amém. 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 do Theologo, do Magalhisto agora, amém e amado a todos, Nicolau Sotiropoulou. Eu disse aos Magalhisto como um grande o Theologo, porque, meu irmão, os cristianos, como dizia, um profissional professor, o Magalhisto do Panequistema, que amava muito o Ierô-Cyrickás Nicolás Sotirópoldos, como dizia o Brasciotti de Aprendre, Theológico em si, que o peri-the-ou, e que o de-the-ou, e que o de-do-xão-the-ou levou. Isso, exatamente, foi o Nicolás Sotirópoldos. Todo o parlava sobre o Deus, pensava sobre o Deus, e o coração que o coração foi fechado e que o coração foi fechado por uma orçódoxia por um amor de Deus o Deus do Padre nosso. O Deus diz assim, disse o Preciotis, o de Deus, de Deus, de Deus, e de Deus, todos os desejos do Nicolás, do Preciotis, era para o Deus. ele tinha isto, o que deveria ser o apóstolo, o apóstolo, o apóstolo, de Deus. Isto significa, o apóstolo, 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 que diz para o agio gregório do Theologo que ele é o Deus do Senhor. Ele era estrófico do mundo, que se referia ao Senhor. E todos nós, mais ou mais, mais ou mais, que o conhecemos, e tivemos a glória para a qual a gente conhecemos. Você lembra que tudo para o Senhor, tudo para a Escritura, tudo para a Escritura, tudo para a Escritura, tudo para a Escritura, tudo para a Escritura. Então, ele é a palavra Thêológo, pois ele falou. os homens dos seus teus, não vai se escandalizar, mas eu vou dizer, que não existem hoje em dia. Por isso, os cumprimentos de hoje, se eles disseram, é a frase que ele disse, que não vão ter um zumbi, Orthodoxo-Theologias. Pode ser verbalistas, pode ser técnicas, mas não tem fibrilidade, mas não tem fibrilidade, mas também tem fibrilidade, para ser sempre os cumprimentos, e se referirão em cumprimentos. O Reino Círcão foi o Nicolás Sotirópolis, e agradecemos o Deus, que nos apresou, os cumprimentos dos cumprimentos, os cumprimentos e os cumprimentos, e temos aqui, para que se nos empurrermos, e nos empurrermos em cumprimentos, para nos empurrermos em primeiro, a nos empurrermos, mas para nos empurrermos. Mas nós temos o Pedro Maal do Deus. O Maalhavistão, é o Bacometo, o Orthodoxo-Paternico Iero-Cyrugas. Ele era bom. Você sabe por quê? Porque ele tinha três pios, de cidadas pios, de quais ele era o que ele era o que ele era. A primeira pios era a Igreja. Ele se conheceu o aliancador, pelo menos o qual foi, e fez a ele como um outro, não é o Pairo, não é o Arquipíscopo, não é o Epíscopo, não é o outro. Ele se conheceu a Igreja. O Niporo Sottyróπουlos o qual, não é só conheceu, como esteja, mas e ele era. Ele era um irmão. Ele era um irmão, o irmão de Igreja. Ele era um irmão de Igreja. Ele era um irmão que ele era um irmão que ele era um irmão de Igreja. A irmão da Igreja, que ele era um irmão de Igreja. Ele era um irmão A briga é a expressão, é um pedido, de todos os péspedes, mas também percebem os péspedes, os homens, como a passagem dos povos. E então, a mensagem é o que chamar a passagem do ensino, para que eles sejam as manda, devem fazer a briga dentro dos péspedes dos igreiros. Vocês não têm a capacidade de fazer a briga, e que eles vão cairar oceano e a base dos Aguius Gracóis. Nós nos passamos por causa dos Aguius Gracóis, o Nicolás Sotilópolis, que tinha o poder, com a honra do Aguius Brasileiro, que ele estava indo para o fogo, e que ele se sentia a casa lá, e que ele se sentia, olha só que é tudo, que bonita, com a honra, com a honra do Aguius Brasileiro, com o fogo do Aguius Brasileiro, com a honra do Padre, pelo amor e com os carismos que vim aqui. Ele informou, a primeira pegem do que o artista vinio como Vimado Nicolás Oçotimbroso, que foi a Igreja que informou, eu de quem ele informou o primeiro, o did蓮 daquilo, que ele informou, que ele informou a Igreja que o artista as igrejas de���as e das igrejas. Como o Nicolás Oçotimbroso, a qual, a Igreja que é a primeira pegem, intei que o artista vinio como o artista da Câmara. Obrigado por assistir do que o Pneuvianicão do Pneuvianicão do Padre que Rinshipado e o trobário do Pneuvianicão dounder do Padre, não é mesmo no que não é, mas não é nem o que o Pneuvianicão do Pneuvianicão e o que isso fala para o que o dia é uma história, o que é o pai, o pai, o apóstolo Paúl. Então, por isso que o apóstolo Paúl, quando fazia para o Diomóthio, para o seu time de escolha, dizia a gente, que se revelava exatamente, sem a ter aliança, isso é um pará doce, meus irmãos, isso é uma apóstolos filhos, isso é uma apóstolos. Não é uma apóstolos filhos, o que eu acho que é a rosa do ar com um, não é um homem, não é uma anisodita, mas uma questão que o cesto do que significa, o que o que eu acho que é um cesto quer que um, não todos, o aquele, o que até o segundo o que é ele, a sua, aquele que é ele, o que é ele? Então, o Nicolás do Tirobuyos saia em raça da medida, de que é uma idiota, de que é um homem, da vida podem atender de legção e de духão, dos magaristão, que não vai falar com todos os magaristão, padre Augustino, meu bispoço, que, se não tem tempo, mas a môrfia dele se envolveu em suas conhecências dos orthodoxos cristianos, hoje, com quem não é muito e muito grande, de dois grandes caras, de verdadeiros caras, dos papismos I e dos comunismo I. Então, meus irmãos, o magaristão Nicolás Sofiro, Eu disse que ele era um grande cheiro que ele tinha de ter a primeira peça, ele tinha de ter a segunda peça, ele tinha de ter pai, ele tinha de ter Pato Agustino, que ele era um alheio, mas eu era muito pequeno, eu era um alheio, eu era um alheio, mas eu saia de ter que eu fui, mas eu nunca fui para conseguir, eu não posso para o que eu estava para o que eu estava, para o dia do dia com os colegas do meu alheio, meu alheio, meu alheio, meu alheio, mas o Bacaristão Nicolôs Sotiroboulos, um bando, tem um alimento, que ele o entende. Ele o apetou, como ele dizia aqui para a Iguala Padaxia, que eu lembro de mim, que ele foi feita a Iguala Padaxia. Ele foi feita, que ele foi feita a Iguala Padaxia, que ele foi feita a Iguala Padaxia, da Iguala Padaxia. A terceira ponte, a qual ele foi criado em seu lugar e ele foi criado, o Nicolás Sofiropoulos, é o seu presencialista. Talvez, meu irmão, não o conhecia muito, porque ele conhecia apenas como um círculo e nada mais. Mas, pessoalmente, eu tive esse tempo de pequena idade, quando eu digo pequena idade, enquanto em diversão, eu e conhecia a vida dada nesta idade. Ele criou após a noção e ele foi criado, enquanto ele era um dia de venda idade, ele disse que foi criada, ele disse que era em torno de pre starring, ele disse que era iguais eaco, Ele disse que era no tipo de círculo, mas ele foi criado para estar, ele disse que era no tipo de círculo, ele disse que era um dia que era um irmão, ele disse que era o dia. Ele disse que era, e ele disse que era um bom cachorro. Mas ele disse que era muito ansioso para ir. E ele não conseguiu ter uma pessoa. Ele não conseguiu ter muito a respeito, porque ele não conseguiu ter certeza de que ele não conseguiu ter. Mas, seu nome, você não conseguiu ter essa questão. A gente, para mim, você não conseguiu ter. Ah, o que você lembrou, ele também tinha que a Théodocofydeia. Todos os homicolos e cristianos têm a Théodocofydeia. Por exemplo, o Aguius, o que nós nos cantamos hoje, o Aguius Gheirózeus, o primeiro Epísio da Athenia, que amava muito a Panaxia e a Panaxia que ele tinha de estar em equipe de sua equipe de sua equipe. E ele disse que ele era em equipe de sua equipe. Então, o Nicolás Sotirópolis era o meu irmão do dia, porque, por isso que ele tinha gêrona, o Pater Agostino, como o Aguius, ele tinha o Apóstolo Paulo, e palavra que ele era o Apóstolo Paulo e ele tinha doutorado com a Panaxia e ele tinha o Panaxia que ele ia da uma equipe de sua equipe de sua equipe! Ele disse para acertar o meu irmão. Então, disse que o Panaxia era o Pasto. Por como dizem para a Panaxia? Ele faz a gento para o trump. Então o Espíquizائse de que ele era o Espíquizão e o Espíquizão. E perguntaram, e dizem que o Panaxia perguntam, que o estoe era o teu irmão ou? É claro que o Panaxia é o opo de uma equipe de monarquia, que o mundo da the bairro e o mundo do monarquia e todo o privado Então, ele é a hipacoia e a Panaquia, fteira, goreco ou píquos? E assim, então, o Nicolás Sotirópolis, o que ele disse, era goreco ou píquos, o que ele disse, era goreco ou píquos? E ele fez uma providência e a providência do que o piaçou. Então, por isso, por isso, o Nicolás Sotirópolis, ele era um grande sierê, e ele era um grande sierê, e ele era um grande sierê, e ele era um grande sierê. Não era aqui o clarão. Me desculpe. Veja, a propósito, esse é um grande sierê, que o paiçou, que ele fez o pãozinho, quando estava no primeiro lugar. E alguém disse, em que ele disse, em que ele disse, em que ele disse, O que ele disse? O que ele disse? Vão, vô, 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 vô. geben a salário que ele se afirmou as suas câmeras. A salário dele se afirmou a salário, disse, como disse, o profeta da Igualdade, analógio-se o salário-se-se, a salário-se-se. Au salário-se. Então, não se afirmou. E ele aporta-se a majoridade.. Aquela-se, ele aporta-se, a majoridade que ele se afirmou, ele aportou-se-se como aquele que ele sentiu um ativo-se-se. Eu quero o Senhor, a força, a força, a força do pásco, que nos deu o piratão, a amortia. Então, tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê. Então, o Lábio Sotiroπούλο pésciou, tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê Ele é o membro do Lado de Deus. Por isso que a litoria dizem que é o trabalho dos Laios. Litoria, é o trabalho do Lito. Lito, com f.m. significa o Laios. O Laios não é cá para o Vébilo, não é papás. É eu, o Laios, era o Laios. O Laios era o membro do Lado de Deus. Você sabe que sem o Laios, o Laios, se não existe um homem, pelo menos um homem, uma garota, se não existe, não pode fazer a litoria. É tão importante. É o Laios, em que é a litoria. O que é o Laios? Ele é o Laios, que é o Ambro, que não é a fé. E não é a fé. Não é a fé. Não é a fé. A Giel, que era, que era, em que era o Laios, não é porque assim, ele fez para dar o seu espírito, mas não tinha peguei que ia ter o tempo e os lomos do amor meu cristianês, por isso que ele levou o Senhor, e levou-se-se-��de-se-se-der. E levou-se-se-se-se-se-se-se. Meus Mahal, meus apoios dele, meus amigos conhecemos, não tem aitez… levou-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se. O que é o prático tipo? Esse é o aquele Deus. Diz-Nicolas Sotiropoulos, diz-Nicolas, 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 diz,非常am. Veja agora dizendo aqui é o Pai da Iglesia. Não é apenas um pai, pai, não é um pai, se o pai se divina, falem para que se divina, por que se divina. Esas são os homens aqui. Seis, se você casar com o Deus, se voce para você se no Pai do Senhor Jesus, é uma igreja, uma igreja, uma igreja e não é um pai. O Nicolás, o Dirolhos, era pai, pai da Igreja. Ele disse que ele era um pai, porque ele tinha uma igreja, porque ele tinha uma igreja. Mas eu, quando eu era pai, ele tinha uma igreja. Agora, eu tenho 8 anos na minha igreja, uma pessoa que me levou para o Cristo, não vi. Eu vi, 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 eu vi. Emma me levou, mandou assi o werei, deva matou no cigarro, ele vai casar semN guttur a igreja. Ele vai casar a igreja se na igreja a essa vez, seu marido já vai casar semN, teоз madre já apresentou então. Ele vai casar não escra emreja, que esse pão pensaram bem inherited como a igreja havatta de roupas, mas se ele a levantar as igrejaia, nas pétas, nos não pagueu aqui, A pessoa que se tornou, falando, a história com o Pneitra. O Pneitópolis teve pneitocas prévias que se nos envolveu em um tempo a dia. A pessoa que nos envolveu a dia. E o nome é o dia Graphe, que era que era a dia. Então, o Pneitópolis, ela era de Pneitópolis e que tinha de fazer isso. Houve uma pessoa que se envolveu. Não é uma coisa que se envolveu. Você faz um dia que você quer dizer ou não. Eu quero colocar a sua cabeça! Ele se exata e faz para um bambuí que diz Um bambuim 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 Vai ficar sem qualquer um arreço Mas uma vida é triste que eu люблю Está bem pai, o เจariado está aqui E увидiu que você está com a cabeça Tenta se f�cou o seu queiro bom Então, você se alacenou Você se organizou Você se alacione Você morreu Por um telefonio Pessoal da minha artificial Eu não aprendi Eu não gostei E pedi-me O que eu orgulho E queria ser Que a saudade E agradável I beti-me para a senhora a Giorgia, com a pegueira, para me segurar, porque todo o tempo dos anos não pôs nem uma vez para o seu hospital. Eu falava sobre o telefone. Agora, o que? Para o trabalho? Para um sopirobolo, começou a fazer todo o tempo, para o tempo. A senhora, a senhora, e os senhores estão. Então, eu era um de uma senhora, e meus amigos, e também era um dos meus aos que, pelo menos, os anos, os meus professores dos ensinamentos e dos do Padre Santo Xenio. Eu me lembro agora, com a senhora, eu me lembro agora sobre o 1959. em 59 anos. Preciso de 54 anos. Então, eu recebi para o professor para a Theologia. Eu não escrevi até os resultados, mas me após o que eu escrevi, eu acredito que eu vou conseguir. Me deu um pedido para o primeiro texto, na Arcaia e na Latínica. Então, me lembro, eu estava ficando no texto e eu não escrevi até mais. Eu me disse que eu vou conseguir. E ele disse que ele ia para a palha da Théia. Viu no capítulo do livro do prof. E Içaí. Eu levo então o capítulo do livro. E o capítulo do livro. E o que ele era o Senhor, que era o Senhor, e o Senhor, que era o Senhor, que eu me lembro. E o Senhor, e o Senhor, que eu me lembro. E o Senhor, que eu me lembro. E os meus amores, os meus amores, e os meus amores. E os amores, e os meus amores, Bom, aqui o Senhor, o Senhor, o Senhor, diz o Senhor, quem eu estelho e quem eu posso ter esse lado que ele cria quem eu estelho e o profitei Içakia diz quem ele é, então eu estou ouvindo o meu enviou e me diz eu vim com a escolha a escolha que você tenha para ter o profitei Içakia essa é a primeira que me enviou e alguém quando eu pedi para o meu para fazer o meu trabalho para o meu trabalho para o meu trabalho para o seu trabalho para o profeito Eçaí e quando ocorre algo acontece para o Evangelho dizem eu, eu estou! E depois me disse o primeiro gifalio do livro do profeito Eremerio e me levou para o livro e o Deus nos envolveu o profeito Eremeria para o profeito Eremerio dizem eu, não vou dizem eu, o profeito dizem eu e eu, que eu estou e eu, e eu não sei, não sei para o meu trabalho e me levou e me disse então de verdade, eu espero para a sua vida e a sua vida para ter a vida e eu, que é eu, que é que é o papão? que é o dêpote? que é o dêpote? que é o pai? um teólogo me disse, ah, eu esti que é isso e ter um texto de um antigo. Eu sou um texto para poder fazer a sua audição do proante Issaírus e ter um texto para poder fazer a sua audição do proante Issaírus. Agora, o que se humilte para o trajeto do proante Issaírus, então, era o que o proante Issaírus disse para mim, meu Deus, a qual é o que o proante Issaírus zerou, Ele disse que não consegui, não posso pensar. A resposta, enquanto super 책im de verdadeiros, em uma hipótese alemão e a palavra, não conseguiu. Então, a resposta nos dizia que, dizia que, irmão, é o atorado, e dizia que, irmão, agora, que o menis aeás foi, que o menis aeás, que a menis aeás foi, e ele disse que foi, Não vai, Senhor! Não! O profeta de Jesus Cristo viu a igreja a igreja, viu o Senhor Savao, que ele se tornou, com o Senhor do Senhor e do Senhor, e os irmãos, e os irmãos e se nos chamam, e os irmãos, e os dois filhos, o diretor e o esquerdo, o Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor Savao. E eleve, a panorama, E não podia ser a vida e não podia ser a vida, mas você não vai ser a vida. A mensagem de Nicolás do Senhor Poulu. Não é sussado. Amém, meus irmãos, é muito bom. Então, não podemos falar mais sobre isso. A meu irmão, esse Nicolás é muito bom para o nome do Deus. Nós somos grandes, não somos de escolar, não sabemos se nos lembrar. Ele é muito bom para o nome do Deus. Nós, os pôlitsam estávamos cá com o açúcar, a me dá um curridade, a círculo em grande, e a minha filha mulher, que me diz, que a minha filha é uma vida e o meu coração, e a minha filha é um amor para prazeria. Essa é a que eu não criei. O lato, o lato do Deus e abrogüenoso, ele se preparou o Nicolás Sofiro. Ele se preparou o dia, ele se preparou, ele se preparou, ele se preparou, ele se preparou e lhe falava. E então esse erro para ele se você pode esquecer E isso para eles nos inscreveram Vou dar um limite para ele Porque ele é um limite de eles E eu vou mostrar o meu coração E eu perdoei meu. Se você não é um tempo para ele 飛rar bem a quinta a time Quando se derrota tem Não tem que eleливar Não se você não se derrota Mas ele dia um limite cada dia E até ele não meugam E não só nos segredi Então nós vamos lá Nós agradecemos muito o que ele nos conheceu na Igreja e na verdade, e eu, e agora nós nos chamamos de Aeonia e Míme. Vocês sabem que nós somos cristianos, não nos lembramos o que ele diz Aeonia e Míme. Eu acho que eles nos lembram que eles nos lembram que não nos lembram, mas não nos lembram. E eles dizem que eles nos lembram que eles nos lembram. Para que eles nos lembram que nós, nos grandes mentores, nos lembram que ele tomou o artigo na igreja. Não nos lembram do Anamartita, nos lembram do Anamartita, nos lembram do Doxas. Quando nos lembram do Aigio, nos lembram da Igual do Meagra ódido. E nos lembram da Igual da Igual, que é o kiro do Podón. E nos lembram da Igual da Igual do Agrija. E nos lembram que é da Igual da Igual. Ele tem que ser e isso que ele tem que ser. Nós estamos agora para procurar por ele, para nós, mas ele também para nós. E a senhora que ele tem a deputada na posição. Não está na fala que ele não está na fala. Ele está em, entendeu, ele está em, ele está em. E aqui está ele, ele tem, ele tem, ele tem, ele tem, ele tem, ele tem, ele tem! e a honra que o padre tenhaнич나 esses voluntários que o padre e homelแตivamente ou mandava near ESC. Acir de Jesus que você estudou hoje em очередinho Escoláp? O homem dizia que o padre o escrita não era seu sacrificado, quando a mãe mudou-feira ele era o que ele The Archidão Bar nameуем e dizia que ele vai ser alegre, a nossa família. Então, meus irmãos, para nós, sobre a terra nós, e vamos lá. Lembra, quando estábamos aos nossos filhos, eles levam nos escolar e nos levamos o papelão, o tempo dele, você se lembra? Pela a terra! Então, então, vamos adiantar para esta prensa em alemães hoje para a piscina Por isso a piscina, vai ter E disse que ele estava fazendo o pedido de lutar e ele disse que eu quero viver para viver o batismo e o hipogesismo. Então, ela estava criando, porque o que ele foi, ele disse que ele foi, e ele disse que ele estava a lei, e ele disse que ele estava ali, que ele estava lá, que estava lá, e ele estava lá, e ele estava lá, e ele estava lá e ele estava lá. Então, vamos fazer atenção sobre a igreja e eles precisam que eles não esperavam. O teu indigno é que é o que nos começa. Porque se o que quer dizer aqui, de que acontece? Nete que esta frente aqui? Que está aqui? Então nós pedimos para nós, nós vamos ao Senhor. Para que este nosso Senhor seja o Senhor para a nossa iglesia, para que nós nos deixamos de derrubar. Como nós nos dizemos, a gente nos... A para a gente, nós nos deixamos, a gente nos dá mais. Para a nossa vida, a nossa vida. A fé, 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 a fé. Eu vou agradecer o Michelin, o Sophiroploso, E o Ania Tua Imimi, Amin. Amém. 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 Amém.